Hoje em dia, os dardos e restaurantes com varanda reabriram aqui em Paris, direto com Germaine de Crens. Estão até colocando umas mesas extras para poderem dar vazão de tanta gente que tem. Infelizmente, eu acho que as pessoas estão muito próximas. Isso não é bom sinal. Mas a gente quer, querendo, aproveitar o primeiro dia, o restaurante, o bar, após o confinamento. Obrigado. 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 Obrigado.